Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, tá? Desculpa o sumiço, mas final de semana e feriado, né? Vocês sabem que a gente fica mais com a família. Então, tamo de volta, padrão. Tamo de volta. No nosso vídeo de hoje, vamos discutir justamente a queda expressiva que teve, né? Os emplacamentos da Dominar 400 aqui no Brasil. Eu tenho recebido algumas mensagens falando a respeito disso, tá? Falando que a Dominar 400 tomou um desfalque muito grande nesse mês agora, no mês de agosto, né? Pra quem não sabe, todo mês atual, a gente reverbera as informações do mês anterior. Então, hoje a gente vai discutir muito bem sobre o que aconteceu e as possíveis causas que podem ter levado a isso, tá, meus amigos? E a gente pode perceber nesse vídeo que a Dominar 400 teve uma queda muito boa. Teve uma queda muito boa, não, né? Teve uma queda muito expressiva, essa é a verdade. Mas já foi o suficiente pra algumas pessoas já começar a pensar que a marca já começou a fazer detração, que a marca já começou a fazer isso, começou aquilo. Hoje a gente vai ver tudo nos mínimos detalhes, até a produção de como que está a Dominar 400 aqui no Brasil, beleza? Mais uma vez, eu peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui o que você acha da Abajaja aqui no Brasil. Você acha que ela tá indo bem? Poderia tá melhor? Comenta aí, né, pessoal? Tamo junto. E lembrando que se você precisar, não segura o Corretor Santana. Na descrição tem o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá. Fala que veio pelo Garage Notícias Padão. É nóis. Bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site da Fenabrave. Isso aqui é um PDF oficial que eu tô mostrando pra vocês. E aqui já mostra bem como está o cenário, tá, meus amigos? A gente pode ver que a Dominar 400 no mês de julho emplacou 942 unidades, tá? E no mês de agosto ele emplacou apenas 455 unidades. Aí já teve um pessoal, né, que falou que caiu os emplacamentos por causa da Dominar 250, caiu porque teve um aumento de preço. Pode ter ser, né? Pode ter ser que a galera mudou um pouco o foco em vez de pegar a Dominar 400. Foi pra Dominar 250 ou não, né? Tem muita gente que ainda acha que não vale a pena pegar uma Dominar 250. Mas acredito que essa queda nos emplacamentos não foi por decorrência do lançamento da Dominar 250 em si. E sim a produção que deu uma diminuída, já que eu vou mostrar pra vocês tudo aqui em detalhes. Mas só pra vocês terem uma noção de como que uma pequena movimentação na questão de preço ou até na questão da produção, que eu já vou mostrar, já reflete muito bem nos emplacamentos no mês seguinte, tá? Lembrando que a Bajar Dominar 400 ainda tem filas de espera, tem lojas com braço de entrega de mais de 40 dias. Olha só que coisa interessante, né? Enquanto algumas lojas aqui no estado de São Paulo, a gente já consegue ver que tem motos sem prazo de entrega, né? Basicamente a pronta entrega ali. Então você chega lá, compra a moto e não precisa ficar esperando em nada. Você já compra a moto e já sai com ela da loja. Mas não é o que acontece em várias localidades aqui do Brasil. E a gente pode perceber através dos dados oficiais da Abraciclo, tá, meus amigos? E aqui já começa mostrando pra gente como que foi a produção. Ainda no mês de agosto não saiu a produção total, mas já dá pra gente ver como que vai ser, como que foi, né, o reflexo dessa baixa produção no mês de agosto, refletindo principalmente nos emplacamentos. Olha só pra vocês ver que coisa interessante, tá? Em julho teve os emplacamentos muito consideráveis, né? 942 unidades passando até a MT-03. Isso em julho. Só que se a gente perceber, o reflexo desse emplacamento de julho foi justamente aqui, ó, em junho, onde produziram 863 unidades da Dominar 400 lá no polo, né, no polo industrial que a Bajage fez aqui no Brasilzão, né, que ela inaugurou aqui no Brasil. E como vocês podem ver, 863 unidades em junho, refletiu em julho, tá, 942 unidades. Então, quanto mais produz, mais emplaca, né? Isso aí é uma conta básica. Porém, em agosto a gente já pode ver 455 unidades emplacadas, sendo que em julho, lembra, né, faz um mês, reflete no outro. Então, em julho, fabricaram apenas 69 unidades da Dominar 400. Eu sei que tá pequeno aí pra vocês, mas não consigo dar mais um do que isso. Mas aqui a gente já pode ver que a Dominar 400 já sofreu o reflexo da baixa produção no mês de julho, tá, meus amigos? Por isso que aqui também teve baixo número de emplacamentos, tá bom? Tô respondendo aqui porque já tem uma galera que quer comprar a moto e já tá pensando que agora começou a diminuir a produção e a moto vai embora. Nossa, eu já vi comentário desse nível, tá, meus amigos? E se a gente parar pra analisar? Também a Dominar 400, ela tá tendo uma consistência muito grande nos números de emplacamento. Esse mês, com toda certeza, ela caiu bastante. E só respondendo aquela galera, né, que falava que agora começam a cair os emplacamentos por causa do preço. Lógico que pode ser muito por decorrência do preço em si, mas eu acho que não é só por isso, tá, meus amigos? Tem várias coisas que acontecem no mercado, tem várias vertentes que têm que entrar na soma, mas acredito eu, sinceramente, que seja por conta do baixo número de produção que a Dominar 400 teve no mercado. E se a gente olhar aqui mais, né, a gente consegue tirar mais raciocínio disso ainda. Olha só pra vocês verem que interessante, né? No mês que não teve mais produção de motos na Abajaja aqui, lá no Polo de Manaus, né, que produziu só a Dominar 400, olha aqui isso aqui, ó, quase 900 unidades de Dominar 400 em produção. Só que se a gente puxar pro mês, a gente já pode ver que deu uma nivelada muito boa, produziram muito Dominar 200, muitas Dominar 250, né, 250 ali, 260 unidades de cada uma, e Dominar 160 também teve uma produção que aumentou legal, né, comparado aos outros meses, aumentou bem, 66 unidades. Então, a Dominar 400, ela caiu um pouco a produção pra dar lugar às outras. Isso aqui também nos mostra a capacidade de produção que a Abajaja tem atualmente, tá, meus amigos? A gente beira ali, a gente consegue ver através dos números de produção que a Abajaja lá tá beirando, mil unidades por mês fabricadas, tá? Pra muitas pessoas esse número é baixo, e realmente é um número baixo, mas vale lembrar que a Abajaja aqui no Brasil tem um pouco mais, um pouco mais de um ano e meio, né? Então, mesmo assim, são números muito surpreendentes, com basicamente 30 lojas espalhadas por todo o território nacional em menos de, pouco mais de um ano e meio. Isso é muita coisa, tá, meus amigos? Tem gente que fala que não é coisa nenhuma, que isso aí, meus amigos, é muita coisa. Pra empreender no Brasil não é fácil, é muita... Enfim, né, se vocês quiserem um vídeo mais trabalhado nesse tema, deixa aqui embaixo que eu trago pra vocês. Então é isso, meus amigos. Ao meu ver, Abajaja tá indo muito bem, teve essa queda nos emplugamentos, eu sei que algumas pessoas estão insatisfeitas com a marca, porque não entrega logo as motos. Eu sei, tem vários inscritos aqui no canal que me mandam mensagem diariamente falando, né, que estão na fila de espera da Dominar 400 e não tem nem braço pra que chegue essa moto nas lojas. Então, é complicado, né, meus amigos? Tem algumas lojas aí que não trabalham com estoque, então fica meio complicado. Pra vocês terem uma ideia, a Triple... Isso aqui, ó, não é uma propaganda pra eles não, é porque é verdade. A Triple de Cambinas, até o dia que eu fui lá, tinha muitas Dominar 400 a pronta entrega, é só chegar, conversar, comprou, e você já sai da loja, no máximo no dia seguinte, né, porque aí tem que fazer todo o double check ali, você não... É, né, tem muita gente que cobra o double check, eu cobraria também, mas, basicamente, se você chega e compra no outro dia, tá saindo da loja, e também na Triple de Cambinas tem várias e várias peças à disposição, tá, meus amigos? Falo isso como proprietário, vira e mexe, eu preciso de alguma peça, filtro de óleo, basicamente, eu peço lá também, beleza? É isso, meus amigos, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, e é nóis, desculpa o sumiço, mas agora iremos voltar com a programação normal. Fiquem com Deus, beijo no coração, e até o próximo vídeo. Fui!